Música Queremos desejar muitas felicidades, dar-vos os parabéns. Vou receber a Jéssica na nossa família com os braços abertos. Toda a felicidade do mundo, que a vida os una para sempre. O casamento dure, dure e dure, até eles virarem velhotes. Muitas felicidades para vocês, este dia está a ser maravilhoso. Tudo o melhor do mundo, muito amor, muita apropriação. Sejam felizes, estamos sempre aqui para vocês. Muito amor e carinho para os dois. Música 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 Espero que faças uma mano feliz Cidades para o Tó, para a Jéssica. Que vivam muitos anos e tragam muitos netos. Eu desejo um bom casamento para eles, que sejam muito felizes e que tenham uma longa vida pela frente. E hoje estás-te ali, obrigada por me terem convidado. Façam muitos filhos, que haja felicidade, amor, respeito. Conseguimos deslumbrar. Quero que vocês sejam um casal muito, muito, muito feliz. Queria desejar muitos parabéns aos noivos. Vai ser muito giro, vão ser muitos bebés. Infelizmente, os nossos pais não estão aqui, mas estão lá em cima a olhar por nós. Do fundo do coração, para vocês os dois, desejo as maiores felicidades do mundo. Se já vou pensar na rogão, pa uai fica com o mundo. Min cataflavo, não. Min cataflavo nada. Min cataflavo, não. Min pode ir embora. Min cataflavo, não. 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 Min cataflavo Mãe, Mãe, Mãe